Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Henrique, eu sou diretor imobiliário e também corretor de imóveis. É um prazer estar falando aqui. E o que nós podemos dizer sobre o futuro do mercado imobiliário? O futuro é esse tema que, de fato, ele atrai tanto, porque ele gera um misto de medo, de insegurança e de fascínio que exerce sobre todo mundo. Então, é muito difícil hoje nós conceituarmos o que será do mercado daqui pra frente, porque hoje mesmo pode ser que em um país remoto, alguém esteja desenvolvendo algo que vai mudar totalmente a percepção do que a gente entende que seria um direcionamento. Isso é a disruptura do mercado. Por essa disruptura, a gente entende também que nós estamos vivendo num mercado extremamente volátil, extremamente ambíguo, extremamente complexo e extremamente incerto. Isso é o mundo que nós estamos inseridos. Pra esses fatores, a única coisa que nós podemos fazer é nos ater ao que nós somos de melhor, ao que nós fazemos de melhor, como seres humanos, que é, de fato, acolher, que é ouvir, que é acompanhar, que é estar junto, estar perto, dar esse afeto, dar essa alegria e gerar todas essas transformações. Todo o restante vai ser feito por máquina, vai ser feito por processos tecnológicos de automatização das coisas que a gente faz. Então, a tendência pro futuro seja cada vez mais ser humano. Especializem-se em conhecer as pessoas. Especializem-se no que vocês fazem de melhor, que é dar o seu sorriso, dar o seu abraço, dar o seu calor. O restante, não deixem isso acontecer. Acompanhem os processos, mas não se preocupem com eles. Se vocês forem os melhores nisso, vocês sempre terão um lugar garantido e no centro de destaque, com certeza. É isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigado.